Música Música Eu fui dançar o forró e tava lotado de gente De repente apareceu um tal de Chico Clemente Voltou o forró no pente Música Eu fui dançar o forró e tava lotado de gente De repente apareceu um tal de Chico Clemente Voltou o forró no pente Música Eu nunca vi tanta gente Dançando o forró no pente Eu nunca vi tanta gente Dançando o forró no pente Eu nunca vi tanta gente Dançando o forró no pente Eu nunca vi tanta gente Dançando o forró no pente Música Eu nunca vi tanta gente Dançando forró no pente Eu nunca vi tanta gente Dançando forró no pente Eu nunca vi tanta gente Dançando com o novo peixe Eu nunca vi tanta gente 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 É o seu sorriso que me faz ver Que a cada dia sonho com você Fala-me de amor com o coração Vejo nos seus olhos o brilho da luz de lá Que a cada dia me dá certeza Que esse amor é luz dentro de você O sol que nasce pela manhã Pra de novo dia Você me dá tanta alegria Por te conhecer O sol que nasce pela manhã Pra de novo dia Volta com o vento linda Volta para me deixar O sol que nasce pela manhã Pra de novo dia Você me dá Conhecer Só que nasce pela manhã O sol que nasce pela manhã